E aí, família, bom dia. Como é que vocês estão? Tô bem? Tão preparados pra ver uma gameplay lendária? Mano, eu vou fazer um teste. Sempre que eu acordo, eu tomo banho. Hoje eu não tomei. Se eu jogar melhor, é isso. Tá ligado? O que vocês acharam do wallpaper? Isso vai ser divertido. E aí, seria Pim Pimenta o melhor jogador brasileiro? Vem tomar banho de manhã. Quebra passos. Será que é bom, mano? Ah, velho. Que tristeza, mano. Já vou dif. Perder pra Greg de calcinha é de fuder, hein? Bom, Vlad tinha TP. Não quis ajudar porque não quis. Será que chaco de quebra passos é o meta? Mano, o cara fez o Drake, velho. Mano, eu vou fazer quebra passos. Foda-se. Tô nem aí. Mano, alguém me explica qual que é a ideia do quebra passos? O que é esse ativo? Ele virou tipo uma tia mate, é isso? Calça 100% de dano físico a inimigos próximos. E 90% de dano. 100% de dano físico do quê? Do meu dano base? Pelo menos essa merda ajuda a farmar jungle, né? Oriana de gota contra Irelia. Que é que... Eu ganhei um tempinho com essa build aqui, ó. Qual que é o passivo mítico dele? Movimentar, velho. Passivo mítico bosta, velho. Me dá uma velocidade de movimento. Mas aí eu faço, tipo, isso aqui com crítico ou DPS? Chegou. Um... E aí... Mentira, velho Mano, eu não sei mais o que eu build Errei? Mano, eu não queria tirar o mérito do Lee Mas foi mais currício do Mii e do Vlad Do que o mérito dele, mas tudo bem Descolado, lixo Mano, eu não sei o que eu build Depois dessa bosta aqui Só eu de descer Mano, eu não sei o que ele Mas você vai tentar Mano, eu não sei o que eu rifir GIS Gostei E a build parece que não dá dano, velho. Prefiro fazer a letalidade, bem que letalidade, prefiro que o boneco não existisse. Bom, agora ela pareceu um pouco útil. Bom dia, Pimpão, me dá uma fungada para eu acordar. Ai, que delícia, fungadinha boa. Vai só dar GG, foda-se. Bom dia, Pimpão, me dá um pra cima. E aí E aí Tchau. Tchau. A build é boa ou os caras são ruins? Ou eu ainda não aprendi a jogar com ela? Letalidade é melhor, será? Acho que eu vou jogar com ela até perder, vendo que dá. Mano, porque eu posso fazer isso, posso fazer modrenário. Tem algum outro item que dá pra fazer com aquele x-cadelo? Eu gostei daquele item pra achar. Achei que me ajudou o early game pra fazer a jungle, tá ligado? Eu vejo arsenal. Arsenais. Arsenais. Nossa, dá pra fazer esses dois, mano. Tchau.